Oi, tô mafiosa hoje. Hoje a gente vai falar do Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão que me interessa tem vários filmes, né? É o primeiro, que é dos anos 70, que eu acho que é o mais impactante, mais bonito, mais envolvente, eu acredito. O legal do Poderoso Chefão é o que me chamava mais era trilha, né? E todo mundo que escuta isso sente um quezinho de Itália, né? Então, o que acontece? São as escalas, a escala napolitana, né? Então, a gente tem uma sonoridade assim, ó. Também assim. A menor. E uma variação da napolitana. Então, isso, misturado da forma correta, pode desde dar um quezinho de Itália, mas também ao mesmo tempo de Nova York, quando eles vieram para a América e se formou essa questão da máfia nos Estados Unidos, né? E ficou essa coisa, que máfia é coisa de italiano, né? Muito bem. Então, vamos lá ao Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Dêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Amém. 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 Obrigada. Até o próximo portfólio.